Vamos falar da cantora Daniela Mercury? Ela foi a um leilão, se distraiu, levantou a mão e acabou comprando algo muito inusitado. De quem? De quem? De quem? Preta Gil. Não. Do Zezé de Camargo. Do Zezé de Camargo. O que a Daniela Mercury comprou e levou do Zezé? A gente está até com vergonha porque minha avó está vendo esse programa. Esse programa é um programa família, já começa com o Pelado. E na sequência é isso, a Daniela Mercury contou que foi convidada para um leilão pelo Zezé de Camargo e a cantora estava numa mesa com a Hebe Camargo e a Sabrina Sato. Você imagina a conversa na mesa, né? A Hebe e a Sabrina. Estava pegando fogo na mesa. Ela estava conversando quando o Zezé passou pela mesa e falou Daniela, dá um lance aí no leilão para me ajudar quando anunciarem os itens da minha fazenda. Ela se distraiu conversando. Quando ela ouviu o nome do Zezé, ela nem sabia o que era, levantou a mão e deu um lance. Aí, de repente, alguém disse Bateu o Martinho... Bateu o Martinho. Daniela Mercury levou. Só que ela não sabia. Vendido. Vendido para a Daniela Mercury. E o que ela comprou? O problema é que a cantora não sabia o que estava sendo vendido, nem quanto estava tendo que pagar, porque ela não sabe o quanto foi o lance. Tudo aconteceu tão rápido que ela só escutou a hora lá do Zezé. A cantora se desesperou, porque não sabia nem o que tinha comprado. E só na hora de preencher o papel lá da compra, ela ficou sabendo que comprou o sêmen do Zezé, não, do boi do Zezé. Por 30 mil reais. Por sorte, ela encontrou uma pessoa que estava interessada no sêmen do Zezé. Não, do Zezé, não. Do boi. Do boi. Para recuperar o dinheiro. E deu 30 mil no negocinho do boi. Que caro, né? Que caro. É um boizão. Agora, uma vez eu fui num leilão e eu fiquei quietinho. Aí era o leilão numa camisa do Palmeiras. Ah. Aí o Justus estava comandando o leilão. Aí ele falou, camisa do Palmeiras, o lance aqui, 3 mil, 4 mil. E eu falei, eu estava duro, né? Fiquei quietinho. Aí estava o 7 mil, 8 mil, a camisa do Palmeiras. A hora que estava em 12 mil a camisa. Nem producê. Ele 12 mil, 12 mil, quem dá mais? Aí ele olha assim, ô, Gotinho, você é Palmeiras? E você não deu um lance na camisa do Verdão? Ai. Não. Vamos lá. Ai. Aí a minha mulher só fez. Falei, levanta a mão, vai ficar feio. Levantei a mão. Você comprou uma camisa. 12 mil reais. Na camisa do Palmeiras? 12 mil. Mas o bom é que era para ajudar. E eles ainda parcelavam no cartãozinho. Pagou 12 mil numa camisa do Palmeiras, sem Mundial. O Palmeiras é o primeiro campeão Mundial. Sai! E sabe o que aconteceu no segundo leilão, no ano seguinte? É. Ele caiu fora. Deve nem jantar, nem jantou. O Jesus desligou. Encontrou o telefone do Coutinho assim, deixe o seu recado após o final. Não, não. E eu falo isso porque nós, ele e a Fabiola, nós fomos embora. Ele falou, amanhã a gente tem que acordar cedo para ir para o programa. Tem leila, ó. Vamos lá.